Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária na terceira sessão legislativa da 18ª Legislatura. Solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior. Considero aprovada e solicito aos deputados que a subscrevam. Presente de reunião se deixando apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, e compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre a oposição sujeita a apreciação do plenário. Presente de retira da pauta os projetos de leis números 1.479, 2015, 2.141, 2015, 2.182, 2015, 4.616, 2017, 4.799, 2017, todos tramitando em segundo turno. E projetos de lei número 4.827, 2017, e 4.844, 2017, estes tramitando em primeiro turno, por não cumprirem pressupostos regimentais. Projeto de lei número 4.827, 2017, tramitando em primeiro turno, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, autoriza a transformação da empresa pública, companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade anônima de economia missa, e da outras providências. No meio, relator da matéria, o deputado Carlos Henrique, em primeiro turno, e indago ao mês, vocês têm condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. A palavra o relator. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.827, 2017, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de autoria do governador do Estado, encaminhado a esta casa por meio da mensagem 307, 2017, a proposição empígrafe tem por objetivo autorizar a transformação da empresa pública, companhia de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, Codemig, em sociedade de economia mista e dar outras providências. O projeto foi inicialmente distribuído às comissões de Constituição de Justiça e de Administração Pública, para delas receber parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Eterno, em decisão da presidência de 5 de 12 de 2017. Foi determinado que a matéria fosse também distribuída às comissões de desenvolvimento econômico e de fiscalização financeira e orçamentária. A Comissão de Constituição de Justiça, ao analisar os aspectos jurídicos da proposição, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública emitiu o parecer pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 da comissão que a procedeu. Em seguida, a Comissão de Desenvolvimento Econômico também opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, parágrafo 7º do Regimento Eterno. O projeto de lei e exame propõe autorizar o Estado a proceder às medidas necessárias para a transformação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, CODEMIG, em sociedade de economia mista, na forma de sociedade anônima. Na mensagem que encaminha a proposição, o governador do Estado afirma que a transformação da CODEMIG em sociedade de economia mista permitiria a capitalização e a diversificação de suas fontes de recursos. Além disso, a alienação de até 49% das ações com direito a voto preservaria o controle da companhia por parte do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices à tramitação do projeto, considerando adequada a iniciativa do governador do Estado para deflagrar o processo legislativo com fundamento no artigo 66, linha 3, na Carta Mineira. Porém, com vistas a promover aperfeiçoamentos da técnica legislativa, apresentou o substitutivo número 1, com o qual concordamos. Ademais, a Comissão ressaltou que o projeto cumpre o artigo 37, inciso 11, da Constituição da República de 88, que determina que lei específica deve autorizar a instituição de sociedade de economia mista. Justificou também que as empresas públicas e as sociedades de economia mista possuem regimentos jurídicos semelhantes, o que simplifica a conversão pretendida. Nesse sentido, nos termos da Lei Federal, número 3.303, de 2016, tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mista têm como atribuições legais a exploração de atividade econômica, de produção ou comercialização de bens, ou a prestação de serviços, ainda que a atividade esteja em regime de monopólio ou consista em prestação de serviços públicos. Isso significa que, sob o ponto de vista jurídico, não haverá nenhuma incompatibilidade entre a nova roupagem da Codemig, sociedade de economia mista, e as suas atribuições legais. A Comissão de Administração Pública, em análise de mérito, ressaltou que a proposição está de acordo com o interesse público. Por sua vez, a Comissão de Desenvolvimento Econômico considerou que, ainda que sejam alienadas as ações do montante autorizado, é de se imaginar que as atividades atualmente desenvolvidas pela empresa mantenham a mesma natureza, possivelmente com mais intensidade, diante do aporte de recursos advindos da alienação. Destacou a preponderância de finalidades públicas sob o escopo da promoção e desenvolvimento do Estado, sob os objetivos privados, como seria o caso da remuneração de seus sócios no rol de atuação da Codemig. Esse caráter eminentemente público não é alterado com o projeto em estudo. Mesmo com a alineação das ações alugida por seu autor, não haverá a alteração das finalidades da empresa, cujo controle continuará público. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão analisar, destacamos que trata-se de medida com efeitos positivos para os cofres públicos, uma vez que a alineação de parte das ações da Codemig, empresa que objetiva promover o desenvolvimento econômico do Estado, permitirá o ingresso de receitas na empresa e possibilitará a ampliação de seus investimentos. Além disso, manterá o Estado o controle da gestão da sociedade economia mista, pois as ações com direito a voto ficaram, em sua maioria, com o próprio Estado. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.827, 2017, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso relatório. Sobre a mesa, a proposta de emenda dada nº 1, em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Sobre a mesa, encerra a discussão. Sobre a mesa, a proposta de emenda nº 1 ao projeto de lei nº 4.827, barra 2017, de autoridade do deputado Sargento Rodrigues. Dese nova redação ao parágrafo único do artigo 1º. Parágrafo único. O Estado manterá em seu poder, no mínimo, 51% das ações com direito a voto, ressalvada a possibilidade de contorização legislativa e demonstrada a viabilidade econômica e financeira da operação, transferir o controle acionário da Codemig. Indago ao relator se tem condições de emitir o parecer sobre proposta de emenda. Em caminho contrário, Sr. Presidente. Em votação, o parecer, salvo proposta de emenda. Os deputados que aprovam o parecer do deputado Carlos Henrique permaneçam como se encontram. Aprovado. Em votação, ressalva, ressalva-se o voto divergente do deputado Tito Torres. Em votação, a proposta de emenda número 1 com o parecer sobre rejeição pelo relator deputado Carlos Henrique. Vamos votar o parecer. Nós vamos dar o... Não, nós vamos votar. Eu sei. Nós vamos votar agora o parecer que é pela rejeição. Então, quem concordar com a rejeição permaneça como se encontra. Rejeitada a proposta de emenda com o voto divergente do deputado Carlos Henrique. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação e as proposições dessa comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Para declaração de voto com a palavra o deputado Tito Torres. O projeto a princípio é um projeto interessante porque eu acho que a iniciativa privada tem condições de fazer com que realmente a Codemig alavanque mais. Apesar que a Codemig é uma instituição hoje que dá retorno para o governo do Estado. Eu só discordo porque eu acho que a iniciativa privada poderia ter uma voz mais ativa nesse projeto para que a gente aconteça igual a Vale cresceu, desenvolveu, trouxe recursos, gerou emprego. A gente ainda fica na dúvida enquanto o Estado ter realmente o mando da Codemig e quem, não sei quem vai comprar realmente ações da Codemig de ter, não ter o controle, não ter a segurança que ela poderia ter. Nós tivemos o projeto do deputado Irã Barbosa aqui na venda de um projeto do Nióbio que renderia ao Estado seis bilhões de reais. Não sei quanto que o Estado vai ganhar colocando na venda esses 49%. Mas a gente espera que dê certo. Uma pena que o governo do Estado esteja colocando esse projeto é para tentar resolver as contas do Estado. A gente queria que o Estado estivesse tomando outras ações para diminuir o custo da sua folha, do seu investimento, aumentar o seu investimento, mas, infelizmente, e eu espero com esse projeto, André, que o Estado arrecada o dinheiro que pague o atrasado das prefeituras na área da saúde, transporte escolar, que não retenha mais o ICMS dos municípios. Um pouco do seu atraso foi pago do ICMS ontem, mas tem prefeituras que estão em atraso ainda e estão prejudicando o pagamento dessas prefeituras do 13º. Então, a gente espera realmente que o Estado, arrecadando esse dinheiro o ano que vem, não sei há quanto tempo isso vai demorar para o Estado realmente ver o resultado dessa venda, que a gente espera que o Estado cumpra os seus compromissos, que cumpra realmente com os municípios, com os mineiros, que volte a atender a população, tendo os remédios na farmácia de Minas, que volte realmente a exercer o seu papel, que é defender o seu cidadão e dar uma saúde e qualidade, dar uma educação de qualidade, é o que a gente espera. Por isso, vamos ver no plenário como a gente, no bloco de oposição, vamos tratar realmente a votação desse projeto de lei. Essa presença passa a terceira fase da ordem do dia, e cumprindo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago aos senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprindo a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença e os senhores parlamentares, convocando os deputados-membros para as reuniões extraordinárias de logo mais às 17 horas e às 17 horas e 30 minutos. Determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.